Já vai abrindo o jogo, porra. Então, galera. Voltamos aqui, porra. Aconteceu um maior problema aqui com nós. A gente foi baixar a atualização do The Forest e deu uns problemas aqui de antivírus. De vírus, no caso, né? A gente teve que destalar tudo e voltar pra versão antiga pra poder jogar. Eu vou esperar ele entrar aqui pra gente conseguir jogar agora. Ó, desbugou pelo menos. Desbugou. Agora não tá aparecendo um bilhão de coisas aqui. Eu só tô verificando a minha pasta agora. Pra ver se não ficou nada no céu. Pelo menos desbugou essa porra aqui que tava aparecendo um bilhão de desgraças. Tinha bugado. Cabeixinha. Nossa, mano. Mas que rolê, viado. Aue? Aue. Ó. Agora detectou uma ameaça, cara. Deixa ele rodando e vamos jogando. Deixa ele rodando e vamos jogando. Deixa eu ver qual que é a ameaça. É, foi uma hora, ó. Na minha pasta de documentos. Tenho 44 inscritos! Que felicidade! Tá aumentando a cada dia. Eu tenho um canal com 12k. 12k? É. Eu gravava Minecraft antigamente. Meu Deus. Aí do meu pai tem... Tem um vídeo do meu pai. O canal dele que tem... Mais de... Acho que tem mais 20 mil de visualização. Paralho. Se tivesse monetização, hein, ó. Lucraria. Enfim, entra aí no... Eu vou colocar a minha ameaça em 40k aqui, agora. Eu vou colocar a minha ameaça em 40k aqui. Beleza. Mano, que rolê, velho. Que rolê, cara. Eu tô puto. Eu tô puto. Tô puto. Tudo dá. Um beijo. Alto. Sem limite. Taxas de quadro. Máxima. Sem limite. Tela cheia. Brilho do mundo. Gráficos. Reg. Alto. Tá, 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 tá. Volume. Clothes. Original. Desse foco de morro que eu não gosto. Que? Já volto. Aí o vagabundo me deixa só, velho. Bom. Já que é assim, eu vou até testar aqui os negócios, né? E salve de novo a pessoa que tá assistindo aí. Não sei quem é. Eu aposto que é o mesmo cara que sempre tá assistindo. Agradeço aí por sempre estar com nós. Vamos ver como é que vai estar os FPS disso. Vamos ver como é que vai ficar de dia. Vamos ver como é que vai ficar de dia. Vamos ver como é que vai ficar lá em cima, né? Porque se cair os gráficos, os FPS, quer dizer, eu vou ter que baixar os gráficos. Tá suave, tá suave. Ah, eu tenho que fazer um desse daqui lá no outro, porque é bom pra caralho. Vamos ver. Nossa, minha placa de vídeo agora decidiu... Ficar... Rainha. Que aumentou a velocidade do cooler de um jeito que me deu medo aqui. Se liga como eu sou bom com esse bagulho. Eu sempre acerto cara. Não tem como falar que eu não acerto porque eu sou bom com essa porra. Olha lá, acertei de novo. Sou zica. Beleza, estou sem espaço para carne. Caraca bro, quando você tem uma placa de vídeo boa, o jogo fica muito bonito cara, na moral. Açada? Está podre. É o B não, é o inventário. Tem carne pobre aqui. Voltei morto. E aí cara, vai entrar para jogar ou não vai? Vou, vou, vou. Estou só esperando que eu entrar para eu poder sair do mapa que eu tenho criado aqui para criar um mapa para nós. Caraca velho, é muito bonito jogar com os gráficos assim. Nossa, agora está rapidão velho, estou louco. O que, o computador? Uhum. Deixa eu voltar para o menu principal porra. Fica bonitão qualquer jogo com, quando você tem uma placa de vídeo boa cara, vai tomar no cu. Eu tenho uma 1050. 1050 Ti? É. A minha RX. Vou botar em gráfico médio 1. Tá, você queria sala porque provável que o seu vai estar bugado ainda, eu não sei, o meu não está bugado mais. Eu vou ver se, se não tiver bugado, daí tu cria. Tá. Tipo, conexão ponta a ponta está aparecendo tudo normal, tá ligado? Não está aparecendo um bilhão de coisas não. A sua 1050 Ti é de 4GB, né? Ou é de 2? Sei. Oi? Eu não sei, meu pai que botou nem... É o que? É 1050 Ti ou 1050 só? Ti. É Ti? Então é 4GB, pô. Até aí é 4GB. Não está bugado, Marty. Não está mais? Não. A gente conseguiu desbugar o bagulho e bugando outra coisa. Foi exatamente isso que a gente fez. Eu queria ir rapidão. Eu vou criar. Criar partida, novo, normal. Duas pessoas, que é o Itu. Conectando o Steam. A gente vai ter que... Tá aberto. ...construir a escada de novo. Vai. Aquele cara. Não quer construir em outro lugar mesmo? Aquele lugar é o melhor viado, porque não vem monstro lá. Sim, mas daí é só a gente ir construindo a base, porque lá é muito ruim até a gente construir a escada. Eu já criei já. Ah mano, a questão não é nem só a escada, é outras coisas. Porque a escada é o pior de tudo. Depois que tem a escada, o resto é fácil. Bora? Bora. Desbugamos o bagulho. Desbugamos o bagulho. Desbugamos o bagulho com outras coisas. Toda pronta. Já dei. Mas o Porto Alegre agora tá mó frau, cara. Viu, mano? O Porto Alegre agora tá mó frau. Mano, na moral, vocês já viram essa tela, vocês já sabem o que acontece. Eu só vou pegar esse livrinho aqui e pular essa parte. Porque eu não mereço. Tá carregando aqui ainda. Mano, só falta a gente ter caído do lado daquele local. Superfantástico, mano. Deixa eu pular. Comida. Um pouco por aí o cara. O que? Você é um tiozão de óculos, mano. E aí tiozão? Perfeito pai. E aí tiozão? E aí tiozão? Qual foi o tiozão de óculos? Perbida, velho. Oxi. Você me bateu por quê? Tá doido? Não, não. Eu te bati não. Então você não quer ir pra aquele canto que a gente tava da última vez. Você quer ser mais hardcore. E é isso? Claro. Você quer construir aqui? Pode ser? Pertinho do negócio? Pode ser. Beleza. Tô jogando Minecraft, é isso? Não, a gente tá jogando Tree Forest. E sem construir casa? Que não? A gente cai numa ilha. Aí tem um monte de canibal querendo matar a gente. Eles simplesmente vão ser coisas e matar os canibais. O Felipe já jogou, ele sabe como é que é, pô. Já joguei ao cara. Se tiver jogado, tinha perguntado, né, mano? Então baixa pra nós jogar, você vai gostar. É de terror? É. Pô, não. Não gosto, não, pô. Como saber se a cara é medroso? Mas dá, velho, porque eu não gosto mesmo. Aham, sei. Mano, deixa eu ver onde que a gente caiu, velho. Não, é porque eu tô em pixel bugado, eles não me veem ali onde eu tô, não. Ali é pixel bugado aqui, ó. Não dá pra ver. Dá pra ver só o toquinho da minha cara que eu vou matar todo mundo de pistola, quer ver? Eles não jogaram, aham. Oi, extremo. Oi. Do lado do barco de novo, cara. Quê? Do lado do barco de novo, cara. Tu não quer construir aí na praia? Mano, aqui na praia é o pior lugar, cês tá ligado, né? Porque aqui, nessa praia, é onde que aparece mais monstros. Filho da puta, fazendo o quê da vida? Vai morrer, quer ver? Falei pra cê. Naquela praia ali é onde que tem mais monstros, viado. Não tô zoando. O melhor lugar pra gente construir é lá onde que eu falei. Toma no cu. Tá, vamo lá então. Cê quer ir lá? Tá, vamo lá. Bora. Por que cê tá destruindo a árvore sendo que não vai dar pra levar? Tá sim. Cada um leva duas então, vai. Por favor. Bora. Bora? Ó. A gente já vai no barco e pega algumas coisas que tem lá que é útil pra carai. Ó o barco ali ó. A gente é muito sortudo. Aqui tem coisa útil pra carai, cê tá ligado, né? Deixa aí. Vou pegar os negócios que é útil aqui. Caramba, não acaba, né, velho? Vou dar uma bomba esses lixos. Tu sabe jogar sem bomba? Quero ver sem bomba, filho. Mata um. Seus amebo. Toma, toma. Também tem aí. Toma, foge dessa. Cara, como é bom jogar o jogo sem lag, velho. Porque agora tá lisinho. Tá lisinho, lisinho. Aqui tem coisa muito útil, velho. Um leite estragado. Uma pá de coisa útil. Eita, eu salvei sem querer. É bom salvar, né? Da última vez eu não salvei. Olha essa cara. Eu tava salvando, calma. Eu tava salvando. Vamos pegar... Ó, aqui tem coisa que é bom. Vai derrubar esse lixo de cara, hein? Pega... Corda. Corda. Peguei moedas. Alguma coisa do céu com moedas? Pra fazer bomba. Peguei um de 40. Lanche. Vambora. A caminhada vai ser longa de novo. Vai. Ai, cara... Se não fosse aquele cara, mano... Eu tenho certeza que foi ele. Vou aproveitar e pegar um casco de tartaruga. Foda-se. Por que serve? A gente pode... Pegar água com ele. Água da chuva. É bom. Fofo. Vamos pegar as madeiras aqui e ir embora. Dá uma pinadinha. Sai do respawn, caralho. Vem pegar as suas duas torres aqui, oh viado. Se deixou... Tem aqui um tubarão. Tem tubarão. É isso, mano. Dá pra matar ele? Ele já tá morto esse daí, Eugênio. O cara me matou em outro lugar, velho. Vambora. Lá vai uma caminhada longa. Ai, ai. Que cara é filha da mãe. Pois é. Porque aquilo não é normal de acontecer. Você tá ligado, né? O cara que pensa mais cramado. Sim. Aham. O cara chega, brinca com a gente. Depois ele fala aqueles bagulhinhos. E aparece um monte de bicho daquele. Foi quando ele chegou perto de nós. Foi. Foi quando ele chegou perto de nós. Sim. Ó, tem cara lá da frente Ah, canibal, filho da puta Quer meter o cacete nesses canibal? Agora? Apesar que eles nem viram a gente, passa reto, passa reto A gente passou tão liso que eles nem viram a gente Tá chovendo, mano É a última Eu prefiro Ô, mano, você é um tiozão de óculos, velho O que que eu sou? Sou careca Sou careca, mano É Fiquei triste, cara Você tem mais cabelo do que eu, então Fala a boca, mole Tu, tu, tu Chegamos? Eu acho que sim Só mais um pouquinho Mano, antes de colocar a escada, eu vou até jogar um monte de madeira lá embaixo Vou sair quebrando Vamos jogar madeiras lá embaixo Foda-se Nem que encha lá embaixo de madeira Joga de lado, viado Pro lado, se é Que ela sai rolando Deixa eu comer aqui alguma coisa Ó lá, vai encher de madeira ali Quero nem saber Vou tentar quebrar esse daqui Isso aqui é impossível quebrar Essa daqui Ó lá, eu não consigo mais bater Não tem como quebrar essa Tem umas aqui Que dá pra jogar direto lá embaixo Ó essa daqui São meninas O povo da minha creche cantava isso pra mim quando eu era bem no vídeo Eu nunca fui pra creche Eu também nunca fui pra creche Eu acho que tu é dois anos mais velho que eu Oh, eu e o Xtreme aqui tava lembrando do tempo que você tinha a maior voz de criança Da X-Zone É, três anos atrás Que? Não posso Já vou Ô Mark Oi Eu vou ali ajudar a descarregar o carro Que meu pai foi ele fazer ranch Então Fica lá embaixo Fica lá embaixo Tá bom Que aí os bichos não vão atrás de você lá embaixo Eu vou matar um veado ali Você vai se matar, cara Como assim? Matar o Felipe aqui Boa, boa Sim Ó, vou criar um varal aqui pra gente Pra pós-carne pra secar E aí E aí E aí Vou tirar uns 2 Caralho Pode é subir aqui Lá dentro que tem uma tora Não, peneia Ganhou? Quem é que vai ganhar? Beleza Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Pronto. Ainda dá pra fazer o que eu gosto. Se não me engano tem corda ali. Ha! Ainda tem corda ali dentro. Marte. Oi. Ué, muito ruim cara. Por que cara? Por que? O João Cheatado. Eae cara, salve. Por que eu sou muito ruim Felipe? Eae, não sei. Só deu vontade de falar. Tá bom. Quem sou eu pra questionar? Ha! Ha! Né? Eu to errado. Bebe, moleque. Respeite seu pai. É o que doido? É o bradok. Hoje é todo mundo querido o avião. Eu viajo. Pra o voo. É o vinho. Altão. Vou ter morte. Eae que extremo. Que rápido hein. Achei que ia demorar mais. Eu já construí uns negócios Uns varal aí pra você colocar as carnes Pra esquentar aí Pra secar no caso Porque ela não apodere Não apodrece No varal Apodrece É, isso aí Isso que o menininho inteligente falou Tá com problema de dicção, né? Tô Isso que o menininho inteligente aí falou Cadê o varal? Tá aí, do lado do barco Aí, ó A escada eu acho que ficou melhor Eu acho que dá pra subir com o carrinho Já tem um monte de madeira aí embaixo Eu volto de novo Madeira Al, clúch Al, clúch Deus do céu, o cara não troca não, fica se escondendo esse filho da puta Errei pra caralho aqui, hein Acho que vai cair lá embaixo, direto Eu vou dar um jeito Beleza Olha o Felipe aqui Dá pra você sair da frente? Uai, eu dou, e aí você vai fazer o que? E aí Felipe, você não vai vir jogar T-Fourist não, né? Vou não Então vai pra merda Pelo que eles falaram aí, alguma coisa do molding que não tá suportando a velocidade Agora tá melhor do que algum tempo atrás Não tá tão bom, mas tá Pelo menos fez alguma diferença Mano, meu celular não tá carregando, velho Não é aqui em cima, o cabo é lá embaixo Esse aqui, ó Mano, o que que tá dando aqui, velho? Eu, hein As outras duas já caíram aqui As outras duas já caíram aqui Eu, hein Eu, hein e eu acho que não deu tanto de maneira que eu vou ter morte olha o tanto de madeira que tem embaixo vai construir aí acho que não tem o suficiente mas tem alguma coisa que dá para fazer né para fazer alguma coisa acho que eu perdi algumas madeiras madeira e tem mais madeira indo para ir para baixo tá bom e o fome comi umas barrinha de chocolate você já colocou a carne lá para secar já beleza então mais carne E aí E aí E aí E aí E aí Vou subir aí pra te ajudar Eita porra Tem madeira pra caralho aqui Tem em cima? É Ó Eu fiz essa escada um pouquinho maior Porque eu acho que vai dar pra subir com o carrinho Ah, eu coloquei ela do lado errado Mano, era pra ter colocado mais no meio Vai ser horrível passar com o carrinho ali Mas beleza Melhor do que não ter nada, né? É Sabe o meu esquema que a galera tinha feito? Oi? Sabe o esquema que a galera tinha feito? Uhum A gente entrou em quatro pessoas Aí enquanto duas cortavam madeira Duas recolhiam e levavam pra base A gente encheu a base de madeira, cara Mais fácil? Foi muita madeira Aí depois de um tempo a gente achou um bug no jogo Sem zoos A gente achou um bug no jogo Que a gente conseguia Que a gente conseguiu madeira infinita, véi Caralho Aí é fácil A gente tinha bugado Eu não lembro como é que a gente bugou o bagulho A gente bugou um bagulho e aí Um carrinho, tá ligado? Um carrinho e a gente saiu pegando madeira infinita Um monte de coisa infinita, véi Tinha esse amigo engraçado naquela época Queria saber fazer de novo aqueles bugos Estamos terminando Falta 14 Caraca, foi rapidinho até Mais rápido que o outro Cuidado, cuidado, cuidado Madeira, 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 madeira Quase caiu na sua cabeça, cara Falta só 10 Falta 9 9 8 na verdade 8 Cuidado, madeira, madeira, madeira Você sabe onde que pega as coisas, né, véi Tipo Bagulho de alpinista É, motosserra Mano, tem que escutar A gente vai pegar a motosserra E precisa daquele machado de Alpinista, tá ligado Pra subir uns bagulho Eu consegui bugar o jogo E subir o bagulho sem o machado Só no fundo Cara, esse jogo tem bastante bug? Tem Mano, era engraçado, véi Só nos bugs Só Só mais duas madeira Aí corta mais algumas Pra gente fazer a casinha lá Pronto Pronto Prontinho Ó Ficou até que bom Ficou até que bom Vai Ficou uma escada enorme E boa É, só que o primeiro degrau Tá bugado O primeiro degrau Tá bugado Você não consegue subir Direto Aí tá bom, vai Tô cortando umas madeiras aqui Tô cortando umas madeiras aqui Beleza Eu vou ir jogando lá embaixo Quê? Eu vou ir jogando lá embaixo Ok Quando a gente precisar construir a casinha lá Dependendo de quantas terras a gente vai construir uma casa grande Tá porra A grande é quanto as madeiras? Deixa eu ver Peraí, deixa eu jogar essa história Porque não dá pra abrir o negócio Você tá falando da grande já pronta, né? É 82 Mais de 82 Meu Deus Meu Deus Dá pra pegar, pô Eu vou fazer um carrinho Que aí eu vou pegar umas madeiras e jogar lá embaixo A gente faz aquele esquema lá Eu matei o Felipe Eu matei o Felipe É outro viado? É O Felipe nem tá na calma pra se defender mais O carrinho são só 21 Eu vou pegar umas chumas Dessas Tem que lá comer carne eu acho A carne não dá bagulho não O que é? É... Estamina Tô ligado Aí eu tô com fome já E acabou as barras Ih, vai ter que comer uma carninha Vai ter que fazer uma... Como é que é o nome? Ô, valeu! Agora eu vou recolhendo E colocando aqui E vou jogar lá embaixo Ô, porra! O tanto, velho! Você tá é doido Só cabe 7 aí, tá? Já foi, já então Agora foi É 7 ou é 9? Não, é mais Ué Pra mim era só 7 Cabe quantas nessa porra? Caralho! Eu achei que não cabia mais nada, velho Agora não cabe, agora não cabe São quantas? 3 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 São 12 Caralho! Você não precisa levar o carrinho até lá embaixo Senão ele vai bugar Eu já vi que não dá pra subir com ele Onde que eu levo? Aqui? Até a metade da escada e você joga o resto lá A metade da escada não Até a ponta da escada e você joga o resto lá embaixo Vamos ver se você vai fazer certo Bugou É, aí tá bom, aí Joga o resto lá embaixo Como que joga? Sai pegando e jogando No G Olha o tanto de madeira que vai lá pra baixo Vira de lado quando você for assim Faz assim ó Você tá indo assim Virado pra lá Faz assim ó Vou lá Pegar carne Eu vou até colocar a casinha pra construir aqui né Vê quantas madeiras são A fogueirinha aqui Tá pedindo 89 madeiras viado Meu Deus Olha lá ó Vai lagar agora eu acho Vai lagar um pouco Não Não acho que lagou por causa daquele cara Eu até achei estranho isso Porque não é normal o jogo da lag assim Foi por causa daquele cara Deixa eu subir com o carrinho aqui que eu acho que você não vai conseguir subir Pronto Pronto Aí Agora minha fome tá de boa Agora minha fome tá de boa 89 Vou ir construindo aqui Beleza Beleza Eu vou cortando madeira aqui Depois vocês só vêm recolhendo só Eu vou fazer um carrinho aqui embaixo também Beleza cara Vou pegar mais chica Essa porra desse jogo não vai chover não mano Quando chover vai lagar Pior que eu esqueci Não vai lá não Pior que eu esqueci de colocar As minhas carnes aí E aí Mort E aí cara Eu Institute E aí E aí Eu 먹고 Você vai discordar E aí Meio Eu madeira que tem aqui eu vi carai meu bicho ta morto em meu irmão meu personagem ta morto de mais e você só consegue pegar 10 no inventário ta eu sei eu fiz de mais 10 eu não lembro onde que pega o machado de lenhador mano ele é muito melhor pra cortar madeira eita eu descobri um novo animal qual? não sei ele falou novo animal descoberto aqui pra mim no jogo eu joguei um joguinho que é parecido com esse só que era no roblox ta ligado meu deus a gente tinha que construir as coisas e fugir de canibais assim é é ta ligado ta louca minha conta era morto que é você ta ligado que tem uma continuação né desse jogo que tem esse jogo tem toda uma história por trás e tem continuação dele e tudo bem mano eu acho que vai ter o ter florest 2 só que eu imagino que será na cidade porque o tanto de vídeo que que aparenta que vai ter né mas será que vai ser vai ser algo mais tipo apocalipse ta ligado por causa de algumas coisas que vão acontecer eu assisti meio que uma historiazinha dele então eu sei mais ou menos tem um cara que explica todos os bagulhos de The Forest eu não sei qual o nome dele se não eu falar só sei que é Creel ou alguma coisa no youtube ele explica todas as coisinhas ai explica a história do The Forest que tal ele mostrou até o novo trailer do de um suposto novo The Forest né que parece que era a cidade mas será que vai ser multiplayer? provável vai ser eu acho que vai ser muito pique Left 4 Dead ta ligado sim sim já joguei pra caralho então e Left 4 Dead é mó da hora eu joguei o 1 e o 2 eu tentei baixar de novo mas pegou o virus foda né Left 4 Dead era mó da hora e aí o extremo vem recolhendo as madeiras aqui em cima já tá cheio aqui e aí e aí e aí e aí e aí se eu não me engano tem como fazer uma bolsa de se eu não me engano tem como fazer uma bolsa para stick que aí você consegue coletar mais stick muito bom olha o tanto de madeira que tem ali o fado é que o Dolinha não responde cara tem duas pessoas assistindo minha live salve a segunda pessoa que entrou aí não sei quem foi o salvezinho aquele salve né padrão padrão de história eita porra tem muita madeira tem muita madeira né acho que eu vou te ajudar aí só terminar de cortar essa daqui eu te ajudo o viado que vou matar o viado tem aqui viadinho o viado não para quieto pois é o Felipe não para quieto né velho gastou toda minha stamina eu vou parar de usar com o Felipe porque ele nem está aqui para se defender tem muita mancada o viado 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 Vamos bugar o jogo. Aqui tem a base dos canibais também, né? Tem uma base aí? Não, não. Mas tô perguntando. Não, tem base de canibal. Tem que tomar cuidado. Agora, aonde do mapa que eu não sei. Mas eu sei que tem. Eu sei que tem uma lá pra dentro, velho. Daqui a pouco a gente vai lá. Eu tô com sede, velho. Sério? Você vai ter que beber água na poça ali. Porque ainda não choveu, a gente tá sem água. Que poça? Onde é que tem a poça? Poça. Poça eu não sei onde que tem, não. Vai ter que procurar. Se eu não me engano, tem um ali no meio, cara. Por aí, onde que você tá indo. Mas aí também tem uma base de canibal. Então, toma cuidado. Tem mato tudo. O bicho é brabo. Peraí, como é que muda a bandeira mesmo? Peraí, achei a base deles. Eu falei que tinha a base deles, né? Eu vou entrar. Não vai nada, po. Vou entrar, po. Vou entrar, vou entrar. Será que eu vou botar fogo aqui? Dá. Cuidado pra todo mundo morrer, cara. Tem ninguém aqui? Geralmente, quando é assim, não tem ninguém. Mas já já eles aparecem. Se eu fosse você, eu dava fora daí. Até porque eu tenho planos pra daqui a pouco. Quando a gente terminar a casa. Do que que a gente vai fazer. Vou pegar essas carnes deles aqui. Safado. Bicho ladrãozinho, ó. Tá vendo aí? Você? Ladrãozinho roubando as carnes. Deve ser pano que você tá roubando. Eu vou vazar. Isso, vem me ajudar a construir a casa. Que a gente já vai atrás desses bichos aí. Eu tenho alguns planinhos. É reto, tá ligado? Eu sei onde que é. Daqui, dessa parte aqui, eu sei me localizar. Sei toda a parte. Eu peguei bastante coisa, Marcia. Entendi. Peguei circuito. Peguei dinamite. Circuito dá pra fazer bomba. Ótimo. Pedra pequena. Peguei uns tecidos. Agora eu tô com fome. Ah, peguei uns tecidos também. É reto aqui, ó. Eu sei onde que é, pô. Eu já fui. Cê gosta de matar viado, né, pô? Quando tu sai o server fecha? É, cê sai o servidor fecha. Ok. Porque o servidor tá salvo no meu computador, né, pô? Aí, é assim. Cê sai o e ele fecha. Vou levar esse carrinho pra lá. Ficou os dois carrinhos aqui em cima? É, eu fiz mais um. Ó, pra subir aí com o carrinho de volta é só ir de ré, tá? Tá. De frente ele trava. Vou aproveitar que eu tô aqui em cima e pegar essas madeiras que ficaram faltando. Que eu vi que foi só duas. E aí eu levo lá pra baixo. Ih, foi mais que duas. É, bem mais. E uma desespawnou. Tu deixou o carrinho aqui embaixo? Deixei. Porque eu já vou ir ver se dá pra construir a casa com essas madeiras que tá lá embaixo. Que eu já vi que tem um monte. Vou encher mais um carrinho aqui. Beleza. Aí cê pode ir mandando lá pra baixo que eu vou pegando lá embaixo. Olha o tanto de madeira, cara. Olha o tanto de madeira, cara. É bom que aí faz um banquinho pra recuperar estaminho. Tem um monte de corpo pendurado lá na cabana. Não, por aqui não. Caralho, mano. Aqui tá mó calor, véi. Tô esperando que a noite ia esfriar um pouquinho, nada. Continuou o mesmo calor. Cadê o carrinho? Aqui. Poxa, o carrinho virou, véi. De cabeça pra baixo. Cê tem como desvirar ele, pô. Como? Se agacha perto da onde que cê pega nele pra andar. Se ele não desvirar aí... Piu. Só usando outro carrinho pra desbugar. Aí desvirou. É, falta 51 só agora. Não é possível que aqui não tenha 51, véi. E? Dá pra se ver que aqui embaixo não tem 51 Olha o tanto Tá indo mais 12 aí pra baixo Mais 12? Caralho Agora falta 39 Nossa, quase que eu caí Vou ter que descer pra comer alguma coisa Lá no varal pra você comer só é você clicar e segurar e ele come direto Beleza? Matei outro veado Mano, para de matar os Felipe, véi Vincente 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 É, eu acho que aqui não tem 51 Parecia que tinha, mas tem Vai ter que cortar mais lá em cima Vai ter que cortar mais lá em cima Vincente Valei que era 15 que ia faltar Por 15 a gente não terminou, cara 15 15 vai faltar 12 e um carrinho Um carrinho, um carrinho, um carrinho Só traz um carrinho só Tá Caraca, agora que eu fui ver na live fica muito escuro, véi Muito escuro Muito escuro Vou ver se aumenta o brilho um pouquinho pro pessoal conseguir ver É, eu acho que melhorou, cara Um pouco, não sei É, na live ainda não dá pra ver nada Na live ainda não dá pra ver nada Já aí não posso fazer nada MADEIRA Conseguiu encher um carrinho? Tô enchendo Tem pouca madeira aqui agora Tem pouca madeira aí? É, pra catar, sabe? Ah, tá Você tá catando só o que sobrou? É Esperto ao invés de quebrar mais Usou inteligência E eu estaria quebrando mais árvores Sim, agora eu tô quebrando Encheu, 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 encheu Tá bom Já desce lá pra baixo que eu vou jogar O que? O que que foi? Ah, demônio, cara Outra vez Eles não vem pra esses lados Mas se vê a gente, eles vem Mano, eu tô nem um susto Normal, normal Até eu tomo um susto com essas porra Tô descendo Deixa ela descer A gente mata ela lá embaixo Lá embaixo a nossa base Não tem pra onde que ela correr Matou? Vamos fazer churrasquinho hoje Eu tenho 140 folhas É O que mais que dá pra gente construir agora? Agora a gente farinha uma fogueira gigante Pra... Matar esses bichos aí E conseguir fazer... Armadura Com a roupa deles É Com os ossos deles Não, gente A gente não vai comer eles Relaxa Ah, nossa casa... Nossa primeira casa tá pronta Já entra aí, bora salvar Pera aí Pera aí Só vem E aí nós dorme Pera aí Dormi agora É Boa Vamos lá na... Na base deles? Você quer ir lá? Quero Bora Eu tô com muita sede Não, pera Eu tô com muita fome Pera, eu tô full Leva uma carne na mochila? Não, não precisa levar não, pô Eu tenho uns... Biscoitinho aqui Além que lá a gente provavelmente vai achar aqueles... Aqueles chocolatinho Talvez Eu vou ir contigo Não, mano Eu não fiz isso não, cara O que você fez? Eu bati na... Na escada Ah, não destruiu Pelo menos isso Eu sei que lá na... Eu acho que lá É onde que tem o machado do... Melhorado, tá ligado? Tá, vamos indo lá então Pera aí Deixa eu colocar essa carne que eu acabei de pegar lá Acho que não dá É muito pequeno Bora Eu sim... Lembrei Tem a katana Também a gente precisa ligar a katana Ah, eu vi no vídeo do Davidão Você sabe onde que é a katana? Eu sei Não A gente vai lá Cara, vamos matar todo mundo Vamos morrer, né? Ah, olha pra mim então Acho que eu vou morrer Extremo Ih, nem se acha Gugu de rifle Gugu B rifle Riffel, rifle Achei que era rifle, mano Aqui, ó Eu já vim aqui antes Eu vou te mostrar a entrada daqui Aqui, ó, vem Segue, segue Deixa eu pegar um bagulhinho Passageiro encontrado O que? Aqui, 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 ó Vim Calma aí Vamos ver se tu tem coragem Pegando refrigerante aqui É mesmo, né? Tem refri Ah, não tem refri, mas tudo bem Vamos Aqui, ó Não, espera um pouquinho Vamos... Vamos primeiro lutear aqui Lutear, já lembrou O... Pub? É, pub Ó, eu vi grito Ouvi também É por isso que eu tô falando Bora descer lá embaixo Que não tem risco A nossa não vai lá embaixo Na verdade eles vivem lá embaixo, né? Mas... É menos perigoso Ó o lagarto aqui, ó Pera aí Ó o lagarto aqui Pegar É mais difícil de matar esses lagarto do que tudo, tá? Eu já matei um já Eu quero o couro dele Fazer luva Cadê ele? Cadê ele? Oxi Ah, achei Achei, achei, achei Ah, mas não acredito que eu errei Batei Boa A gente dividiu as carnes Ah não, não peguei o couro não Bora Pera aí Caraca véi Eu sou bom com esse bagulho, mas Tem hora que eu erro pra caralho Vamos descer? Bora Aí ó, levei um Faz a luvinha Luvazinha? Desce, 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 desce Rápido, rápido, rápido Desce rápido Vou te matar Eu só vi um bicho, viado Eu só vi um bicho, viado Eu matei Ai, tem outro Ai, muita morte Ai, ai Desce, desce, desce Tem mais um, tem mais um É só clicar no E aí Tem mais Vai, vai perto e clica no E Vai, vai perto e clica no E Vamos descer, vamos descer Não dá pra ficar aqui não No shift desce rápido, cara Ih, o meu travou Ah, destravou Eu tô aqui Eita Eu não lembro o que pega aqui embaixo, cara Mas eu sei que pega coisa Será que o pessoal tá aqui se enxergar? Eu acho que tá Bebida alcoólica, cara, como assim? Ó, tem um mapa aqui ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tem um mapa aqui ó Tem um mapa aqui ó Peguei uma Tem uma bússola E outro negócio aqui ó A just go Punices Ah, é da criança lá que Que sumiu Desce? É, desse cara Aqui tem monstro, tá? Se eu te digo isso Aham Essa caverna aqui é do... Do que, mano? Eu não tô lembrado Ai, cara Foi Vamos matar? Bora Eu não vou atacar senão eu vou acabar te acertando Eu não vou atacar senão eu vou acabar te acertando Isso Essa foi uma boa estratégia, cara Mano, eu sei que essa caverna aqui é de alguma coisa, mas não lembro do que Beleza, eu fiquei no escuro Beleza, eu fiquei no escuro Foi isso que ele acabou Voltou já Cê tá sangrando o cara Tô? Tá Tô? Cê tá com um pouco de HP, com certeza Ah não, tô com o HP cheio Ah, então Deve ser sangue dos monstros Ai, sabia que essa caverna aqui era boa Aqui é do machado Do machado, sabia Pro lugar certo Machado de lenhador aqui, ó Vem cá A gente tem desse aqui, ó Se eu não me engano É pra cá Ah não, aqui A gente vai sair em outro lugar Não é pra cá não É lá em cima Eu tô lembrado que é aqui em algum canto, cara Não, acaba o gás do esqueiro Não, não acaba não Ai, ai Ai, carai Bicho veio rapidão aqui, véi Tem dois, tem dois, cê vai ter que me ajudar Tô indo Peguei um Peguei o outro Vem Encurrala eles, encurrala eles Matei um Matei o outro Não, eu tô aqui ainda Caralho, eu tô sem HP, viado Tomar um remédio aqui Vem, 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 vem Eu tenho sinalizador, cara Relaxa, relaxa Sinalizador não precisa, não Aqui, 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 ó É aqui, ó Aí aqui embaixo não tem monstro Então não se preocupa É grande, hein? É, fundo pra caralho Eu não tava lembrado dessa profundidade não, hein Aqui tem um monte de bebê morto, né? E é aqui pro fundo, ó Aqui, ó Aí moleque Pegar uma tinta Tem granada, tem um monte de coisa aqui Berita Ó o machado de lenhador aqui Ó o tanto de granada Aproveita aí, hein Pegou as coisas? Peguei Você quer voltar e pegar a katana ou continuar nessa caverna? Tu que sabe? Acho que compensa mais voltar e pegar a katana Pegou minha roupa, cuzão? Você pegou minha roupa também Não sei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos atrás da katana, então Caralho, mano Que calor da porra, tio O que? Calor da porra aqui, velho Aqui tá frio, tá chovendo, cara Queria que tivesse assim Mano, eu prefiro mil vezes o frio do que o calor, velho Eu também Prontinho Vou tomar até um birico aqui E vamos atrás da katana Espero Bora Atrás da katana Eu sei também a caverna que tem a motosserra, mas pra ir lá precisa do negócio Do que? Do... Caralho, como é que é o nome daquela porra? Esqueci agora, mano Do machado de escalador Que tem umas paredes que tem que escalar Claro, dá pra bugar, mas... Mas é muito difícil Nossa, hoje meu pai vai fazer uns cachorro quente com carne dentro, sabe? Cachorro quente com carne não vira sanduíche? É tipo um cachorro quente com carne É tipo um cachorro quente com carne Cachorro quente com carne Cachorro quente com carne É Acho que tá noite, hein? Não, tá de dia Não, tá de dia Não, tá de dia Ai Oxi Espera aqui Corre 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 É porque eles viram que a gente matou e deixou aí, pô Corre só Eu sei que é pra esse lado aqui, a katana Corre Ah, você quer bater? Nós também sabe bater, pô Vou até equipar o machado de lenhador aqui Hã? Nós também sabe bater, pô Você quer bater? Nós também sabe bater Para, pega um que eu pego outro Vai Pega o pequeno que eu pego o grandão Bater O grandão Ai, que tá, pô O outro marreu não, pô Oxi Morreu agora Eu vi o outro ali, cara É, eu vi o outro Correu Ó, se deu bem Matei o grandão Você matou o pequeno? Boa Vou pegar os dentes deles Desses, pô Tomar o remedinho, né? Eu não tomei um dano Deles? Eu tomei dano É Vambora agora Você quer brincar de porrada? Mas sabe brincar de porrada também, pô Você tá ligado que tem como fazer uma arma aqui, né? Que? Tem como fazer uma arma aqui, né? Arma de atirar? É Tem partes do mapa Em que Tem um negócio que dá pra você jogar granada e você recolhe Aí você consegue fazer uma bomba Eu quero fazer uma arma Dá pra fazer Dá pra fazer Depois eu te ensino Vem Bora lá Pegar a katana agora Se eu não me engano a katana é pra cá, ó Vou jogar isso aqui Ali na frente, achei Aqui a gente também tá perto da... Ah, não Ah, droga Lembrei A frente do avião mudou de lugar Agora tá lá nas neves Se você quiser ir lá pegar depois Que lá fica... Pistolinha Ué, cadê a entrada? É aqui embaixo, né? Não, pô A entrada A entrada de uma caverna, cara Não tô achando Onde é que era a entrada da caverna, pô? Será que era aqui? Aqui, ó Onde? Achei Aqui, ó Não, até a katana não Mas pro outro lado tem Aqui é a caverna mais suave que tem pra vir Eu diria É fundo? É fundo? É fundo pra caralho também Essa daqui é a parte mais fácil, cara Só é... Porque os monstros não vêm pra cá, tá ligado? Os monstros estão pro outro lado Brinquedo O quê? Achei um pedaço de um brinquedo, você também tá vendo Também Ó, aí sabe aqui, ó Os monstros estão pra lá Mas a gente não vai pra lá, a gente vai pra lá Que a katana tá ali, ó É desse lado pra cá, ó E aqui tem roupa, você quer uma roupa diferente? Aí, ó É da hora? É da hora Vem Tá bom Ah, aqui também a gente vai achar lanterna, tá? Ah, beleza Lanterna é bom É, não é melhor que o isqueiro não Por quê? Você vai entender Você vai entender quando pegar ela Ela acaba? Não É, ela acaba, mas... Não é por isso não É por outra coisa A katana tá aqui no cara, tá? Dinheiro Dinheiro, money, money, money! E aqui também tá cheio de remédio e relógio Já pegou a katana? Não Peguei sim Peguei uma clava, oxe Que isso? Ah, você deve ter pegado do bicho Olha, eu tenho spray de pintar o cabelo Pinta o meu, pinta o meu Ai, tá porra, filho da puta Desculpa Caralho, agora, onde que tem algo aqui, véi? Caralho What the fuck, viado? Que porra é essa? Vem cá, vem cá Tira o isqueiro da mão, cara Acho que não faz nada, não, pô Acho que não faz nada, não Caralho, mano Bora lá pegar a lanterna? Vem aqui, ó Lanterna aqui, ó Aqui tem birico, tá? Os biriquinho Refrigerante já tem bastante Eu também A lanterna tá aqui, ó Acho que eu peguei, não sei Acho que... Que? Não peguei não Ué Também não Ah, peguei sim Não, não peguei não É, é boa? Ué, deve ter bugado pra mim Não, pera Ela fica do lado da katana Ah, peguei sim Tô Chapei Bora 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 pra casa Ou você vai querer pegar Ir na frente do avião? Só que o foda de ir na frente do avião É porque a gente não tem roupa anti... Anti... Perno? É Anti o frio Vamos lá no... Pra casa então Bora pra casa? Beleza Mano, você tacou fogo em mim, cara Sacanagem isso daí Sem querer, pô Nessa lanterna aí ia acabar a bateria, tá? Acaba? Acaba Tá bom A gente vem pra cá e volta todo equipado pra casa, olha que legal Cadê o isqueiro? Como que eu peguei o isqueiro de volta? O isqueiro fica perto do dinheiro Em cima do machadinho Tem bastante tecido, cara Também Eu acho que agora que vai tá a noite, cara Os cara sobe com... Uma corda grandona só com uma mão, cara Esse cara é bravo, eu não estaria nem conseguindo subir com duas, porque eu tô lá com uma. Imagina o tamanho do braço desses caras. É mesmo? Acho que é igual ao meu. Ah, meu Deus. Você lembra que quando a gente jogava à frente do avião ficava ali? Ali no meio? Não, eu não joguei contigo. Não? Não, nunca joguei esse jogo. Você jogou jogar comigo, pô? Jogo eu nunca joguei. Jogou sim, hein? Não joguei. Jogou sim, cara. Jogou sim, cara. Tá, então vamos pra casa, vai. Mas eu achava que você jogava comigo, porque eu lembro que o braço... Ah, não, não. O Barreto nunca jogou comigo. Foi o do Alinho. O do Alinho, o Matt e outra galera aí. Não, pera, você tava assim. Estrevo, você jogava assim. Eita, porra, que susto. Você jogava assim, cara. Você apareceu no vídeo do Matt com a gente jogando. Nunca, cara. Sim, cara. Nunca joguei esse jogo, mano. Mano, eu tô falando que sim, cara. Eu vou te mandar o vídeo do Matt depois que você jogava com a gente. Tô te falando. Ele gravou com a gente, viado. Eu não lembro não, cara. Você não lembra, velho. Não. Ele gravou com a gente, viado. Eu nem lembro quem é match. Depois você vai ver quem era. E talvez você lembre. Pegar as carinhas dele. Olha só as costas. Olha só as costas. Olha ali, olha ali, olha ali. Eita, porra. Corre, viado. É um monte. É um monte. Não é pouquinho, não. É muito. Vai acabar a missa minha, né, cara? Vai acabar a minha também, pô. Fodeu muito. Acabou. Eu te espero, eu te espero. Eu vou te dando cover aqui. Corre, corre. Acho que a gente desceu pelo lado errado, pô. É, tá, porra. Aqui eles não descem. Assim eu espero. Peraí, agora. Bora dormir? Bora, pô. Uma noite a gente já conseguiu a katana e o machado. Olha ali que legal. Caralho, olha eu queria clicar no app pra abrir a porta. As ideias. Jogando muito pub, cara. Muito pub. É o vício do pub, pô. É isso que tá acontecendo. Tô com fome. É, a gente dorme e acorda com fome e com sede. Será que aqui tá cheio? Não. Que bosta, hein. Tem que matar umas tartarugas. Ficar esperando as tartarugas aqui. Vai, cadê a tartaruga? Batei passarinho. Passarinho não tem como colocar a carne pra secar, pô. É só como botar dieta no fogo, né? Poxa, a tartaruga não aparece mais aqui. Que brisa. Construí um negocinho aqui pra largar pedra. Tomei um banho. Você pode carregar sim. Você tem que tomar um banho. Você tá todo cheio de sangue. Vai tomar um banho, vai. Tem como fazer um maior. Você sabe disso, né? Sei lá. E aí, vai querer fazer o que hoje? Sei lá. Quer ir procurar mais coisas? Ele disse que a gente ia zerar hoje. Então a gente vai ter que sair entrando em caverna. Ah não, já tenho ideia. Bora pegar aqueles corpos que a gente deixou, tacar fogo. Pra fazer armadura. O quê? A gente precisa de armadura. Então a gente tem que tacar fogo. A gente tem que pegar... O corpo daqueles bichos, tacar fogo. Que aí eles vão dropar osso pra gente. E a gente faz armadura. Tá bom. Bora. Olha ele querendo matar o Felipe. De novo, cara. O Felipe até bugou lá, ó. Dessa vez eu acho que eu vou levar alguma coisa pra comer, cara. Isso aí sem comer nada é foda. Mas apesar que ele apodrece na... Apodrece no inventário. Ó, tem uma corda aqui. Ah, você disse que queria fazer arco, né? O quê? Você disse que queria fazer arco, né? Vai no inventário. Se eu não me engano são dois sticks e uma corda. Não, não é dois sticks. É uma corda, não é? Não é. Eu botei uma corda e dois sticks, não foi? Ah, não. É um stick e uma corda em um... Pano. Pano? É, um pano. Tecido, no caso? É, tecido. E agora? Isso aí, fazer isso, pô. Aí eu fiz. Agora a gente precisa de madeira. Como é que a gente... De madeira e... Como é que é o nome? Flecha eu tenho bastante. Ah, flecha a gente pegou em outro canto, mas a gente não vai viver dessas flechas. Então vamos pegar duas madeiras, que eu vou fazer um bagulhete que os passados deixam as suas penas. Eu tenho bastante pena aqui. Você vai entender daqui a pouco, cara. Ó, até é mais rápido de cortar madeira com essa porra. Ó, pega essas duas madeiras aí que eu joguei aí embaixo e faz um banquinho. Fazer o quê? Um banquinho. Perto da nossa casa pra gente sentar e recuperar esse caminho. Banquinho? É. Pronto, fiz uma casinha de pássaro. Ué. Descansar um pouco aqui pra recuperar a estamina, pô. Você não entendeu a casinha de pássaro? Que dá pra fazer flecha. Com as penas do pássaro. Dos pássaros. E eu não tenho nenhuma pena. Que triste. Tenho uma. Mano, como é que faz bolsa de stick mesmo? Deixa eu ver o que eu vou construir agora. Bolsa de lanças. Carai, tem como fazer uma bolsa de lança, viado. Isso aqui eu preciso de pele de javali. Armadilha de coelho? Não. É bom fazer às vezes armadilha, tá? Eu vou fazer uma aqui. Mas aqui embaixo a gente não vai pegar coelho, né, carai? É. Você tá ligado que se daí a gente só vai tacar fogo, né? É? É. Por quê? Porque é pra isso, tacar fogo. Merda. É sério, cara, ó. Merda. Pois é, cara. É. Você arrependeu de ter feito? Sim. Normal. Se eu não me engano, as... As... As gazelas aqui não morrem com a flechada, velho. Ó, quer ver? Como é que estão é? Eu aceitar a flecha. Cadê? Olha o realizador aqui, ó. E aí, Mark? E aí, cara? Você tá ligado que esse radinho chama a atenção dos bichos, né? É o realizador? É. Ouro combina com o quê? Não sei. Não sei. Caralho, eu não tô achando nenhum servo, velho. Você extinguiu os servos daqui. Tenho 92 folhas. Circuito. Tenho... Coria. Cara, você extinguiu os servos, velho. Na moral. Eu vou pegar alguma coisa pra comer, já volto. Beleza. Deixa eu ver. Ponto, mira... Será? Achei o servo. Tá certo. Eu sei que seja aqui. Errei. E perdi minha flecha. Caralho, esses bichos não morrem com a flechada, velho? Sim. Esses servos. Acho que não. Eles não morrem com uma espadada na cabeça? Não, mas é engraçado que eles morrem com a... Com uma... Lançada, né, velho? Tô com medo de perder minha lança. Foda-se. Não vou atacar minha lança ali. Vai ser na mão, velho. Não tem pra onde você correr, bichinho. Nossa, agora minha... Minha espada ficou cheia de sangue. Lá vai. Mano, tá um calor dos infernos aqui, velho. Tá um calor dos infernos aqui, mano. Na moral. Tô com frio, cara. Quer trocar de local comigo não, pô? Olha. Calu da porra. Vem pegar um copo d'água ali, já volto. Aham. Tchau. Tchau. Voltei e o calor continua. Caralho. Mano, pra você ter a ideia, até o... A ventoinha da minha placa de vídeo, que não é normal fazer isso, ela tá fazendo barulho de tão rápido que tá girando. Pra esfriar o bagulho. Por que você tá quebrando madeira, cara? Sei lá. Só decidiu pegar madeira. Ah, é? E aí, bora procurar... Outra? E entrar... Outro o quê, né? E entrar outra caverna, pô. Bora? Bora? Pegou comida? Não. Geralmente, quando a gente vai... Assim a gente acha comida, pô. Tá bom, então. A gente só precisa levar... Coisa pra fazer armadura com o corpo dos bichos. Também. Calor dos infernos, mano. Ah, meu ventilador não tá ligado também. Que é mais nada. Eu já fiz uma dessa. Bora lá? Bora. Então bora pra cá, que a gente vê se acha os copos dos bichos. Agora sim, deu uma refrescada, mano. Meu ventilador nem tava ligado. Aqui tá o ar ligado. Eu achando que o meu ventilador tava ligado. É que morrendo de calor. Quando eu olho assim, meu ventilador tá desligado. Beleza. Bora ver se a gente acha os copos dos bichos que a gente matou. Aí já usa... Taca-fogo. Que faz novos... Novas armaduras. Eu acho que a gente não vai achar. É. Como previsto. Não achamos. Vou pegar o negócio aqui. Pronto. Quebra. Quebra esse daí que é bom. Porque os bichos não vêm pra cá. É o quê, doido? Achei o bicho. Vou pra cima. Eu caí forte. Beleza, mano. Eu vou tacar fogo nesses dois bichos aqui. Aí, conectei. Boa. Filipe, falou? Eu vou tacar fogo nesses bichos aqui. Fazer uma fogueira aqui dentro da casa. Aí a gente pega os ossos. Aqui, fogueira. Vou fazer a simples. Mesmo que se foda. Só fica esperto aí, porque vai vir mais, hein? Tá. Muito mais. A cada rodada vem... Mais. Você tá ligado, né? A gente matou três, aí vai vir quatro, depois cinco, depois... Aí vai... Onde fica os ossos? Eu tinha um outro. Eu não sei, cara. Mano, eu não tomei nenhum dano, matei dois. A katana é muito apelona, cara. Verdade. Será que dá pra sentar nesse banquinho? Não dá. Aí, ó. Pega os ossos aqui, ó. Aí, vamos ver. Armadura de osso são seis ossos e três panos. Seis, três... Oi? Seis ossos e três panos. Pra armadura de osso. Caralho, você pegou todos os ossos? Peguei? Tudo bem, tudo bem. Eu tô de armadura? É, pra fazer armadura. Armadura de osso. Tá, eu fiz. E agora? Pra equipar aí do mesmo jeito que equipar de largar. Acho que foi. Foi, tá na outra mão. Eu tenho três ossos aqui. Sobrando. Ó, tá na outra mão aqui, ó. Também. Eu também tenho três ossos sobrando. Olha aqui. A gente combinou, não é possível. Cara, você quer ir pra onde? Eu acho bom a gente pegar uma panela. Porque aí a gente consegue fazer bomba pra pegar arma. E aí, o que você acha? Tá bom, pode ser. Agora a questão é, onde que tem panela? Eu sei onde que tem mais ou menos uma panela, cara. A gente tem que fazer as roupas também. A roupa de frio? É. Verdade. Isso aqui aí, pra pegar roupa de frio, a gente precisa matar... Se eu não me engano, é... Como é que é o nome daquela porra? Javali. Eita, mãe. Tem javali aqui? Tem. É, lá pro frio. Pros lados do frio. O javali é muito brabo, velho. É muito difícil de matar. Calma aí, deixa eu tirar um afer aqui. Tá anoitecendo, mano. Foda-se, eu vou ficar a noite fora, né? Essa noite fora. E aí eu vejo o que eu faço. Agora. Você tá ligado que conforme os dias se passam, vai ficando mais difícil, né? Não sabia disso. É, os bichos vêm mais fortes, conforme os dias se passam. Meus FPS caíram pra 24 e eu não tô sentindo um lag. Mentira, eu tô assim. 25 ou 29? Oi. Por quê? Eu vou ter que sair aqui, morro. Por quê? Eu vou ter que ir no mercado. Fazer o quê, pô? Comprar um negócio pra minha mãe, rapidão. Ah, cara. Aí trolou. É fado. Olha aqui, ali. Vai, o chinelo que... Bah, que merda. Ô, já volto. Beleza, cara. Eu também vou sair, pô. Sai do jogo aí, aí eu saio aqui, que a gente não perde as coisas. Eu aproveito e vou tomar um banho. Eu acho que ele não saiu. Já sai aqui, pô. Meu Deus, mas ela não tá carregando.